Poderia ser um simples encontro de amigas e amigos para o tradicional bate-papo para colocar a prosa em dia, mas não. Aqui os rotarianos na Praça de Pato Branco, já com a nova Ordem do Chimarrão, cada qual com a sua cuia, celebravam o Dia Mundial de Combate à Poliomilite. A doença pode ser evitada se as crianças forem vacinadas. São aconselháveis de crianças acima de um ano a menores de cinco anos. Então é só chegar no posto de saúde e pedir as duas gotinhas da polio. É o Rotary Clube Internacional que há mais de 30 anos financia a vacinação das crianças contra a polio. No Brasil está erradicada, mas há casos voltando em diversas partes do mundo porque o índice de vacinação caiu muito. É de enorme importância para o mundo inteiro, na verdade, porque é a paralisia infantil, nós estamos falando disso. E são apenas duas gotinhas que podem salvar a vida de uma criança. Nós, rotarianos, contribuímos todos os meses para patrocinar essas vacinas. Então foi a maior movimentação de entidades privadas com o setor público, com a OMS no caso, no mundo inteiro.